Denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes na ilha de Marajó, no Pará, ganharam força essa semana. Roberto Cabrini foi até lá e investiga o que realmente está acontecendo na região. Veja agora na grande reportagem. O outro lado da ilha. Na ilha tropical, a verdadeira dimensão da infância roubada. Qual que é o seu sonho? Sonho de direito. Tchau! Marajó significa, no idioma tupi, anteparo para o mar. Mas poderia ser também paraíso perdido. Pela exuberância das belezas naturais do maior arquipélago do mundo, banhado por rio e mar. Mas esse mesmo paraíso apresenta na sua ocupação humana um outro lado, que clama por ser descifrado. Qual é a verdade sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes em Marajó? É normal os pais entregarem os filhos, no caso, abaixo da idade, aos 14, 15 anos, nas mãos de homens mais velhos, de 40 anos. Aqui isso é normal. A questão da violência sexual contra crianças nesta região é mais grave do que em outras partes do país? É mais grave. O pequeno avião nos leva de Belém, a capital do Pará, até a Ilha dos Trópicos, banhada pelos rios Amazonas, Tocantins e o Oceano Atlântico. Aí está ela, com todos os seus enigmas. E essa é a nossa missão. Investigar a exploração sexual de crianças e de adolescentes que atraiu, como nunca, os olhos do mundo nos últimos tempos. No desembarque, uma realidade que se mostra. Estamos na cidade de Breves, a principal de Marajó, com 103 mil habitantes. A menos isolada do resto do país. Em nossas primeiras horas em Marajó, documentamos a prisão de um homem acusado de estuprar uma adolescente. Nesse momento, a polícia civil aqui de Marajó acaba de fazer uma prisão, um suspeito de estupro, aqui na zona rural da cidade. O suspeito, nesse momento, está nesta lanche da polícia civil. E a polícia civil tentando mudar essa situação, tentando proteger as crianças. Não revelaremos sua identidade e nem seu rosto. Só uma pergunta, o senhor admite que cometeu esse estupro? Eu sou inocente. É inocente. O senhor é inocente? É inocente. O senhor não teme provas contra você? Ele é inocente. E o que aconteceu de fato? Você quer falar alguma coisa? Não. Você não estuprou essa menina em três anos? Não. Não. Nesse momento, o preso está sendo levado pela polícia civil para a viatura. Ele está preso preventivamente. É suspeito de ter estuprado uma menina de 13 anos de idade. A polícia civil tentando reagir e tentando mostrar que está aí para defender a população do estado. Fazer nosso trabalho muitas vezes significa enfrentar aqueles que não querem que esta realidade seja exposta. Divulgar eu vou porque eu sou jornalista e o cara me impede. Eu conheço a lei tanto quanto conheci. O episódio acaba repercutindo em todo o país. E mostra muito do que está em jogo por aqui. Doutor Ezequiel, o senhor é o advogado do suspeito que acaba de ser preso? Sim. Qual é a situação? O processo, ele corre em segredo de justiça. Ele admite culpa? Não, ele é inocente. E por que ele está sendo preso, doutor? Porque é uma prisão preventiva. O que existe contra ele? São indícios. Em nossos levantamentos investigativos, nos deparamos com números que são de todo o estado do Pará. São cinco crianças abusadas por dia. E são fortes as indicações de que muitos abusos acabam não sendo comunicados, pelo medo ou pelas dificuldades geográficas. A volta no tempo ajuda a explicar o contexto e a fornecer respostas importantes. Começamos a investigar abusos contra menores há uma década e meia. O momento é tenso. Falou, irmão? Falou? Nervoso, o aliciador pede para que nossos produtores entrem logo no táxi. Tem medo de ser flagrado, descoberto, punido pelo crime que comete sem pudores. E ele que sempre faz o esquema, ele sempre chama. E quanto que ele cobra de vocês? Um ano. Na hora, você já... Quantos vocês deram pra ele? 50 reais que ele cobrou pra achar vocês. Então. De volta aos tempos atuais, um cenário policial e também social que se repete. E que desafia a sociedade. Um mercado de exploração infantil que se recusa a ser descoberto, como veremos. Estamos a caminho de um foco importante. Anajás, no coração de Marajó. Esse é o cenário. Estamos navegando as águas do rio Pararaú, um dos principais do arquipélago de Marajó. Aqui, as belezas naturais contrastam com os graves problemas sociais. São habitações extremamente primitivas. Sobreviver é um desafio diário. A área a ser fiscalizada, a área onde acontece esse flagelo humano, é extremamente grande. Uma imensidão. São 50 mil quilômetros quadrados. Mais de 3 mil ilhas. Centenas de rios. As faces de um quebra-cabeças se revelam. Aqui o quadro social é difícil em toda a região. Mas à medida que a gente vai se distanciando de breves, que é a principal cidade de Marajó, a situação vai ficando ainda mais precária. Estamos, nesse momento, navegando as águas do rio Jaburu. Aqui a gente vê, a gente observa um homem e três crianças. A gente vai tentar se aproximar do lado. Habitações muito rústicas. É muito difícil sobreviver aqui. Como é que é a vida para o senhor aqui? Como é que é para o senhor sustentar a sua família? O negócio é pesado. Quantos filhos o senhor tem? Sete. Sete? O negócio é... Tem que me virar mesmo. Senão o negócio... E o senhor vive com linha do açaí? É. Tem dia que falta comida para as suas filhas, para os seus filhos? Falta para mim. É? Falta que... Eu vou pobre, né? Em um cenário de tantas crianças e tanta carência, ir a escolas esfaceladas nem sempre significa se alfabetizar. Elas estão na escola? Estão. Estão? Vocês sabem ler e escrever? Não. Você sabe? Você sabe ler e escrever? Não. Tem algum sonho? Qual que é o seu sonho? Sonho de ler. De ler. O sonho de aprender a ler e escrever e quem sabe um dia ensinar os outros o que aprendeu. Qual que é o seu sonho? Você quer ser professora? É. Você quer ensinar outras pessoas? Você vai procurar realizar esse sonho? Vou. Continuamos navegando no rio Jaburu, aqui em Marajó, e encontramos nesse momento esse navio que está transportando passageiros de Belém para a cidade de Anajás. Uma jornada que pode levar mais de 24 horas. Segundo registros, muitos casos de abusos sexuais que envolvem crianças ocorrem em embarcações desse tipo, onde, teoricamente, pode entrar todo tipo de gente e de todas as idades. Agora, as estatísticas frias da violência sexual contra crianças ganham faces em dois casos que desafiam a ilha e todo o país. Estamos nesse momento navegando nas águas do Igarapé Zinco, um pequeno rio estreito e raso. Trata-se de um dos lugares mais remotos, mais isolados de Marajó. Aqui, traficantes disputam espaço com os pecunheiros, os trabalhadores que vivem da colheita de açaí. Aqui vamos encontrar uma história marcante. Aqui, em setembro, houve o desaparecimento de uma menina. 16 de setembro de 2023. A menina Elisa foi vista pela última vez. A criança de apenas dois anos desapareceu. São seis meses de angústia e procura por respostas. Estamos chegando na casa da menina Elisa Ladeira Rodrigues, de dois anos de idade. Ela desapareceu no dia 16 de setembro. Nesse momento, eu vou encontrar na casa onde ela vivia a família dela, os pais e os avós. Dona Marinette, obrigado por me receber. O que significa para vocês essa oportunidade de, finalmente, por tudo para fora, contar a verdadeira história? Para nós, é uma oportunidade boa, né? Porque ainda não tinha vindo nenhum aqui. Depois que ela desapareceu, não apareceu ninguém aqui, né? Veio a polícia aqui, mas a gente não sabe de nada. Está com cinco meses que a minha neta desapareceu. E ninguém sabe de notícia nenhuma, nenhuma resposta. Enquanto nós somos família dela, estamos aqui. Sem saber nada o que fazer. Rafaela Lopes é uma jovem mãe, apenas 22 anos. Onde é que você estava quando a sua filha, a Elisa, desapareceu? Estava aqui, cortando a comida. Aí eu veio, peguei a sopinha aqui, voltei para esfriar para cá. Esfriei para cá. Aí só que a comida estava aqui em cima. Você tirou os olhos dela por um tempo. E veio cozinhar. E veio colocar a comida no fogo. Aí quando eu fui para lá, para me olhar, já não vi mais ela. Não tinha nada? Já não tinha mais nada. E você sentiu a aproximação de alguém nessa direção? Não, pensava que não ia acontecer isso, né? Pelo que você sentiu, ela tendo desaparecido dali, dessa posição, a poucos metros de onde você estava. Foi algo planejado? Eu acho que sim, né? A pessoa estava na espreita? Eu acho que pode ser, né? Porque a pessoa já estava na espera dela. Quando é que vocês deram parte na polícia, procuraram a filha? Foi logo quando a gente descobriu. E o que diz o colação de mãe nesse instante? Você tem esperança de crescer viva? Sim. Tinha esperança de encontrar minha filha a vida. Dois homens são considerados suspeitos pelo desaparecimento. Um deles, Renan Braga da Silva, confessa ter visto a menina antes de desaparecer. A reconstituição do caso é realizada. Em um determinado momento, o improvável acontece. Consegue escapar da polícia, algemado. Dias depois, ele reaparece. Se entrega para as autoridades. Todas as suspeitas recaem sobre Renan. O suspeito passa mal, recebe atendimento édico e é liberado. Mas, durante a madrugada, Renan morre. Investigando o desaparecimento de Elisa, tomamos esta trilha. Para onde a senhora está me levando, dona Marinette? Aqui é o caminho. Eu estou levando vocês aqui para o caminho que a última vez foi visto a Elisa para cá. Neste momento, o Edilson vai me mostrar outro detalhe importante sobre o desaparecimento da Elisa. Esta é a casa que estava sendo construída pelo homem que viu a sua filha pela última vez, o Renan? Você conhecia o Renan? Conheci. Você acha que se trata de tráfico de crianças? Sim. É a sua desconfiança? É. Você acha que ela está viva ainda? Acho. Eu estou aqui com o Sr. Ronaldo, o avô da Elisa. Aqui, cada integrante da família sabe uma peça de se quebra-cabeças. Sr. Ronaldo, o que o senhor conseguiu descobrir? Essa é a trilha por onde ela passou. É uma certeza que ela passou por aqui. Ela passou por aqui, por esse caminho. É um caminho muito desgastante. Vocês podem perceber que eu estou tormo olhado. E faz parte. Estamos chegando no local onde Renan conta ter visto a menina Elisa pela última vez. Ele contou que ela estava aqui, nessa posição, chorando. Na polícia, ele confessou que foi ele. Sim, aí a polícia chegou, aí foi uma traje, mandei uma traje da polícia e ele confessou que ele tinha pegado a minha neta e vendido por Fabiano, por mil reais. E esses mil reais o delegado encontrou na roupa dele. Que sofrimento ela não está passando na mão de quem? Hoje tentamos falar com o Fabiano pelo telefone, mas ele não atendeu a chamada. Um lugar remoto, o que, de certa forma, facilita a impunidade. Anajás é um dos 16 municípios da ilha de Marajó. Tem 28 mil habitantes. Justiça! 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 Eles ainda não são muitos, mas o número tem se multiplicado. Eles gritam com força, pedem justiça para as crianças de Marajó. 11 de junho de 2022. O corpo da pequena Amanda Ribeiro, de apenas 11 anos, é encontrado às margens do rio Anajás. Noite de sábado aqui em Anajás. Estamos em busca de uma personagem importante nessa história. Esse é o endereço. Aqui vive a professora Regiane Ribeiro. Vamos entrar. Regiane é mãe de Amanda, uma menina de apenas 11 anos de idade. Vítima de sequestro, violência sexual e assassinato. Essa é a Amanda. Essa é a Amanda. Como é que era a Amanda? A Amanda era uma menina encantadora. Esse é o quarto dela? Esse é o quarto dela. Com licença. Esse foi o vestido que ela usou quando ela, a última vez que ela foi vista, que foi passado na imagem. Esse foi a roupa que ela estava usando. Como é que a senhora ficou sabendo que ela tinha tido sequestrada? Ela estudava junto com a minha outra filha, que é a mais velha. Quando deu três horas, acabou a prova, minha filha veio da escola e ela disse, mãe, por que a Amanda não foi para a escola? Aí eu levantei, né? Eu disse, Amanda não foi para a escola. Ela disse, não. Aí eu saí procurando ela. Depois de quatro dias, ela foi encontrada no trapixo. Embaixo do trapixo, está amarrado. Ai, meu Deus. Professora Regiane, a gente gostaria de manifestar o nosso apoio à senhora e que a senhora saiba que onde a Amanda estiver, ela tem muito orgulho da senhora. E que a sua dor é também a nossa dor e a nossa indignação, viu? Então, sinta-se apoiada pelas pessoas de bem desse país. No caso do assassinato da menina Amanda, duas pessoas foram presas, um homem e uma mulher. Apenas o homem continua na prisão. Um terceiro homem, suspeito de ter participado do assassinato, acabou executado em Luciana, uma pequena vila de Anajás. Mais uma queima de arquivo. Dois crimes bárbaros que chocaram a sociedade anajaense. Até o presente momento, não há como fazer um elo, uma ligação entre os dois fatos. É importante ressaltar também que um dos acusados do crime de assassinato da Amanda, enquanto se hoje sendo processado e será submetido a julgamento. Em Anajás, vozes que não se calam. Mesmo em um ambiente onde o medo é a marca registrada. E a lei do silêncio também. Aqui na região, há quantos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes você já atendeu? Eu acho que para mais de 60 casas. As pessoas acham normal. Eu acho que, tipo assim, acham normal no sentido de quê? Um adolescente de 13, 12 anos manter relação sexual com um adulto. E as crianças são forçadas. Há muitas coisas aqui também. E os pais, eles têm medo de denúncias. Isso te revolta muito? Revolta. Revolta não poder fazer nada. Essa é a realidade que encontramos aqui em Marajó. Quem de fato está preocupado com essas crianças? Qual o futuro delas? Esta é Marajó. E este é o outro lado da ilha. Em nota, o governo do Pará afirmou que executa de forma integrada com outros órgãos estaduais o combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes com operações contínuas, campanhas de conscientização e divulgação nos canais de denúncia. Também são realizadas em Marajó iniciativas de cidadania e prevenção por todo o Estado. E você já sabe, o Câmara Record com Roberto Cabrini é logo depois do nosso domingo espetacular. E aí E aí Tchau.